Salve, salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão. Nessa aula eu trago pra vocês aqui o que? Uma questão do Saresp, a questão 23 aí da prova que eu encontrei na internet. Período da noite, terceira série do ensino médio, beleza? Então depois da vinheta, mais uma questão pedrada pra você. Numa turma de 58 alunos foi aplicado e corrigido um teste, atribuindo-se notas de 0 a 10. O histograma a seguir apresenta a frequência das notas para cada intervalo de notas com amplitude 2. O número mais provável de alunos que tiraram notas entre 3 e 7 foi? Ó, então vamos lá, entre 3 e 7. O número de alunos mais provável, 3 aqui, ó, no meio dele. Ai, caramba. Vamos lá. Vou fazer aqui umas marcações aqui, ó. 3 tá mais ou menos aqui, ó, no meio aqui, ó. Aqui, ó, nessa faixa aqui, ó. E 7 também tá aqui no meio. Firmeza, firmeza. Quantos alunos tem aqui, ó? Aqui, nós temos 18, né? Nós temos 18 aqui. Aqui tem 24. Aqui tem 12. Certo? Certo. Também tem 12. Tá? Então tá bem no meio aqui. Vamos supor, então, que temos aqui, ó, metade de... Metade aqui, ó. Aqui no total... Vamos ver no total, quanto tem aqui no total. Amplitude é 2. Temos 10 aqui, ó. Dividiu em 3 partes. Quero saber quantas pessoas tem aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó. Vamos lá. Tem 24. Mais 6. Mais 9. É isso. 24. Mais 6. Mais 9. Acho que dá certo assim, ó. Ficou 39. 39, mano. Esse é meu palpite aí. 39. Porque aqui o histograma... Ele te dá a quantidade de pessoas, entendeu? Aqui eu tenho 12 pessoas nesse patamar aqui. Aqui tem 18. Certo? Ele quer saber entre 3 e 7, ó. É nesse conjunto de pessoas aqui, ó. 3 e 7 aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó. Todo esse pessoal aqui, né? Mas é esse pessoal aqui, ó. Beleza? Não é isso. Certo? Tá. Tá. Letra C de Coyote. Tamo junto, é nóis. Falou, moleque.